E aí eu vou completar logo no globo logo a saga continua a saga do gloquinho galera E aí 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 Aí agora ela veio para dar para o lado de casa e olha a saga E aí E aí E aí Acho que a gente foi Foi a trava já Acho que deu agora Acho que deu Mas a posição é essa daí Oi Mas é trava não Fernanda Não deu pra ver Ou não Mexeu assim tanto É Mas porque ele está sentado né É 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 Eu vou tentar um pouquinho mais para o lado de casa, como ela está diminuindo. Deixa eu olhar um pouquinho. Vai, em nome do gelo, não sobe. É meio estranho, né? É uma mulher para saque. Eu acho que isso aí está roubando. E aí você vai pescar no saque, foi? De verdade? De verdade. Deixa eu ver como é. É que eu não sei pescar. Então, observa, eu vou lá pra ele. Eu vou ver o meu diretor, é? E aí você vai pescar o mesmo. Vai, vai, em nome do gelo. E por que ele não agarrou? Por que ele não agarra? É safadeza dele também, né, no aparelho? Por que ele não agarrou? Eu estou pensando, porque ele agarra bem direitinho. Vai, não. Vai dar certo. Isso é bonito, filho. Em nome do gelo, ele vai dar certo. Vá com Deus. É que a gente vai agarrar aí o boneco. E a coisa dela tem? É você, hein? Eu queria pescar o boneco. Por que eu consigo? Vai pegar o barco. Eu tenho duas ainda. Vou pegar uma nele. Espera lá. Para garantir, Fernando. E como é, né? Bota o dinheiro como é, hein? Sim, mas eu tenho que saber. Se eu botar meu dinheiro, não sabe mexer. Eu pego um dinheiro, hein? Você vai ver, viu? Vai ser lá agora. Vamos tentar isso aqui, hein? Vai andar. Qual? O que tem muito jogado ainda, né? Rapaz, o gato... É questão de honra, o gato. Fernando, está baixo. O gato. O gato. O gato. O gato. Ele fica com a minha bolha. O gato. A minha bolha, o gato. Rapaz. Eu não vou saber, não. Não é o gato, não é? Eu fiquei na dúvida. É? Olha, bateu. Era isso que ele estava dizendo. Glória a Deus, Jesus. mais um objetinho agora é que ele não tem de jeito é porque aquele é quando ele